Olá, tudo bem? Hoje nós vamos resolver mais uma questão da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná e dessa vez o tema é estatística. Aí está a questão, se você quiser, pausa o vídeo, tenta fazer, dá uma praticada que em seguida a gente corrige. A tabela ao lado apresenta a distribuição total de licenças por empregados solicitadas nos últimos 5 anos em uma empresa. E aí você tem a tabela que mostra o total de licenças e os empregados. Item A, calcule a média, a moda e a mediana da distribuição de licenças por empregado. Vamos começar pela média que é o mais fácil. Média nada mais é você somar todo mundo e dividir pelo número de elementos, pelo número de empregados. Então como que vai ficar isso? Vai ficar 1 vezes 3. Por que eu estou fazendo isso? Porque tem um cara, um empregado que sozinho possui 3 licenças. Mais 3 vezes 4, e eu estou fazendo isso porque tem 3 empregados, cada um deles com 4 licenças, e assim sucessivamente. Eu vou somar todo mundo. 6 vezes 5, porque eu tenho 6 empregados com 5 licenças cada um. Mais 9 vezes 6, mais 7 vezes 7, mais 4 vezes 8, seguindo ali os números da tabela. E vou dividir pelo número de elementos que são o número de empregados. Se você ver ali e somar todo mundo, vamos ter ali o número de empregados. 1 mais 3, mais 6, mais 9, mais 7, mais 4, como o denominador. Média é isso. Você soma todo mundo e divide pelo número de elementos. Então como que vai ficar a média? Vai ficar o seguinte. No numerador vamos ter 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. 6 vezes 5, 30. 9 vezes 6, 54. 7 vezes 7, 49. E 4 vezes 8, 32. E quando você somar toda aquela galera ali embaixo, 1, 3, 6, 9, 7, 4, você vai chegar no denominador 30. Então, conseguindo continuar a conta, vamos ter o seguinte. 3 mais 12, mais 30, mais 54, mais 49, mais 32. Tudo isso aí vai dar 180. E 180 dividido por 30 vai dar 18 sobre 3, porque eu posso cortar um zero. E 18 sobre 3 é 6. Eis a média. A moda é o mais fácil de todos. Moda é o termo que mais aparece. Qual é o número de licenças que mais aparece? Se a gente parar para pensar, nós temos 9 empregados que possuem 6 licenças. Portanto, a moda, nesse caso, vai ser justamente o 6. Finalmente, vamos para a mediana. Para fazer a mediana, que é o termo central, nós vamos precisar ordenar todos os termos em ordem crescente ou decrescente. Tanto faz. Você vai pegar os termos do meio ou o termo do meio. Colocando tudo em ordem, vamos ter o seguinte. Vamos ter um número 3, porque eu tenho um empregado com 3 licenças. Vamos ter 3 números 4, porque eu tenho 3 empregados, cada um com 4 licenças. E assim vai sucessivamente. O termo do meio, se você analisar com carinho e fizer as contas ali com carinho, vão ser dois termos do meio, que são os dois números 6. Nesse caso, a mediana será dada pela média dos termos centrais. E a média dos dois termos centrais, que são 6, é justamente o próprio 6. Eis a mediana. Item B. Calcule a variância e o desvio padrão da distribuição de licenças. Pois bem, a variância é dada por essa fórmula bem esquisita aí, com o somatório e tudo. Mas, para ficar mais fácil, vamos direto à resolução. A gente tinha visto no item anterior que a média vale 6. E a gente vai usar ela o tempo todo para calcular a variância, que vai ser o seguinte. Vamos colocar ali a barrinha da divisão. E em cima, vamos fazer todas as diferenças elevadas ao quadrado, entre cada elemento e a média. Então, ali nós temos 3, que é o número de licenças de um determinado empregado, menos 6, que é a média. Tudo isso elevado ao quadrado. E a gente vai fazer isso com cada um dos 30 empregados que a gente tem. Só que, como vamos pegar ali no caso de 4 licenças, como nós temos 3 empregados com 4 licenças, vamos pegar o 3 e multiplicar essa diferença ao quadrado que nós estamos somando. Então, vai ficar 3 vezes 4 menos 6 ao quadrado. E assim o processo se repete. Como eu tenho ali 6 empregados, cada um com 5 licenças, eu vou fazer a diferença ali, 5 menos 6 ao quadrado, e vou multiplicar pelo número de empregados, que é 6. E assim vai sucessivamente. 6 menos 6, que é o número de licenças de 9 empregados. Então, vou fazer 9 vezes 6 menos 6 ao quadrado. Em seguida, vou somar o número de empregados que possuem 7 licenças. Então, vou fazer a diferença 7 menos 6 ao quadrado. E vou multiplicar pelo número de empregados, que é 7. E, finalmente, 8 menos 6, que é o total de licenças ali de 4 empregados. Então, vou fazer 4 vezes 8 menos 6 ao quadrado. E no denominador, é o N, é o número de elementos que eu tenho, que são ali os 30 empregados. Como que vai ficar isso? Vamos ter 3 menos 6 ao quadrado dá 9. 3 menos 6 dá menos 3 ao quadrado, 9 positivo. Em seguida, vamos ter 4 menos 6 dá menos 2, ao quadrado dá 4. 5 menos 6 dá menos 1, ao quadrado dá 1 positivo. 6 menos 6 ao quadrado vai dar zero. Então, nem vou me preocupar em colocar aquele 9 vezes 6 menos 6 ao quadrado. Certo? Em seguida, 7 menos 6 dá 1, ao quadrado também fica 1. E, finalmente, 8 menos 6 dá 2, ao quadrado fica 4. E o denominador, a gente repete, que é o 30. Prosseguindo, vamos ter o seguinte, 9 mais 3 vezes 4 dá 12, 6 vezes 1 dá 6, 7 vezes 1 dá 7 e 4 vezes 4 dá 16. Quando você somar todo mundo ali no numerador, 9, 12, 6, 7, 16, você vai chegar que a variância vale 50 sobre 30, que, simplificando, fica 5 terços. Eis, finalmente, a variância. E agora, para calcular o desvio padrão, é bem tranquilo, uma vez que você já calculou a variância, porque o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão vai ser raiz quadrada de 5 terços, que é a mesma coisa que raiz de 5 dividido por raiz de 3. Racionalizando, para que eu não tenha ali uma fração no denominador, eu vou multiplicar por 1, que é raiz de 3 sobre raiz de 3. Certo? Eu não estou alterando o valor da fração, estou multiplicando por 1. Certo? E vamos ter o seguinte, no numerador, raiz de 5 vezes raiz de 3, raiz de 15. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, é 3. E eis o desvio padrão. Por hoje era isso, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!